Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 2 do Brasileiros de TI no exterior. Hoje eu trago aqui um convidado, acho que é bem conhecido do pessoal do Bruno de Redes, que é o Marco Filipe. O Marco, ele manteve durante muitos anos o blog CCNA com BR, tinha empresa de treinamento que é a Cloud Campus, trabalhou também por vários anos aqui no mercado brasileiro, em grandes empresas como Embratel e outras, e alguns anos atrás ele migrou, ele resolveu dar uma guinada na carreira, foi para a Europa, e como o objetivo aqui do quadro é justamente estar entendendo quais são as dificuldades que os profissionais de TI passam a ir para fora, nós vamos ter um bate-papo aí com o Marco. Marco, tudo bem? Boa tarde aqui, boa noite para você aí. Mais uma vez eu queria agradecer pela disponibilidade de ceder o seu tempo para a gente poder estar conversando. Eu queria que você começasse ali falando um pouco o que te motivou a sair do país. Geralmente as pessoas, muitas vezes elas pensam em emigrar para tentar uma vida melhor quando não tem uma situação muito boa aqui, né? Não foi o seu caso, você tinha uma carreira estável, com muita experiência, e mesmo assim você encarou o desafio de emigrar, né? Queria que você falasse um pouquinho para nós ali da experiência, o que o levou a fazer isso. Tá bom. Bom, boa noite, Adilson. Bom, boa noite para mim, boa tarde para você. Antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo convite. A gente tem uma história aí, né? Eu e você, que vai de longa data, então é um prazer estar aqui. É um prazer até estar te vendo aqui, faz muito tempo que a gente não se vê. Enfim, é um prazer enorme estar aqui. Eu achei legal o convite também, porque é interessante, acho, compartilhar essa história, né? Até como a gente estava no bate-papo antes da gravação aqui, desmistificar alguns aspectos da mudança, explicar o motivo, né? E explicar como é que foi mesmo, todo o processo, para mim, pelo menos. Então, o que eu vou contar aqui, obviamente, é o que aconteceu comigo. Não quer dizer que é exatamente igual para todo mundo que vem para cá. Mas a minha história, pelo menos, é essa que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Que eu acho que muita gente não conhece também, porque eu raras vezes, assim, tive a oportunidade de contar essa história, né? Então, acho que é um pouco interessante nesse aspecto. Com relação a morar fora, né? Eu já tinha, obviamente, uma experiência de morar fora, na época que eu estava estudando ainda, lá na década de 2000, comecinho, né? De 2000, 2000, 2001. Mas foi uma experiência totalmente diferente, porque eu não tinha filhos, eu era bem mais jovem e eu estava lá para aprender, de fato. E o plano sempre foi ir para lá, aprender o máximo que eu conseguisse e depois voltar para o Brasil. Não era uma coisa permanente, não tinha um plano de ficar por lá. Obviamente, se aparecesse alguma coisa muito interessante, eu consideraria, mas não era o plano. Minha vida era no Brasil. Passaram os anos, eu voltei para o Brasil e aí comecei a minha carreira, né? Então, 2000, fui montando toda a minha carreira do zero, até chegar no ponto que eu cheguei, quando eu tomei a decisão de vir para a Europa. Então, como você comentou, acho que é interessante realmente o foco, né? O contexto, porque, como você disse, muita gente que, às vezes, toma a decisão de sair do Brasil para ir para um outro país, normalmente tem como visão, né? Olha, eu tenho uma vida aqui no Brasil que não é uma vida muito boa, não é uma vida muito confortável e eu vou buscar, então, uma vida melhor fora. E, de fato, não foi esse o meu caso. Eu tinha uma vida boa no Brasil, né? Eu tinha realmente uma vida bem confortável, bem boa, né? Tinha meus familiares também, amigos, etc., tudo ali. Então, tinha uma zona de conforto ali, montada. Agora, por que a gente, então, tomou essa decisão de sair? Não foi uma coisa que eu tive que fazer. Eu não tinha, por exemplo, um emprego onde eu estava trabalhando e meu chefe virou para mim e falou, olha, a gente vai te transferir para fora. Não existiu isso, né? No meu caso, foi uma decisão que partiu de mim. E o motivo principal foram meus filhos, para ser bem sincero com você. Foi isso. Se eu não tivesse filhos, provavelmente eu teria ficado no Brasil, né? Mas com filhos e filhos pequenos, né? Na época, o meu mais novo tinha um ano de idade e o meu mais velho estava com seis, cinco, seis anos de idade. E o Brasil, assim, a gente sabe que tem toda a parte boa, mas tem a parte ruim também, né? Então, não estou aqui para falar que o Brasil é ruim, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, porque é o meu país, é a minha pátria e eu amo o Brasil. Mas o Brasil tem problemas que não vão se resolver. A gente sabe disso, né? Nem no longo prazo. Não interessa se vai entrar um político ou outro, ele não vai arrumar o Brasil, né? E a gente sabe disso. Infelizmente, essa é a realidade nossa, né? Do nosso país. E a decisão foi baseada nisso, né? Eu gostaria muito de viver num lugar onde eu pudesse, por exemplo, criar meus filhos com segurança, né? Com infraestrutura, onde eles pudessem ir para uma boa escola sem eu ter que gastar os tubos, né? No Brasil, para pagar a escola privada e esse tipo de coisa. E aí eu conversei com a minha esposa e a gente falou, olha, que tal se a gente tentar alguma coisa assim? E na época, a minha esposa também estava com uma carreira em ascensão. Ela trabalha no mercado financeiro e estava super bem na carreira dela. Mas ela virou e falou, tá bom, vamos tentar alguma coisa, né? Então, eu vou tentar transferência. A minha esposa falou para mim. Eu tento transferência. Ela trabalhava no Citibank na época. Vejo se o Citibank consegue me transferir para Londres, né? E você tenta alguma coisa, né? Sei lá, vai buscar emprego em algum lugar. Ver se algum amigo seu que está lá pode te indicar, enfim. E a gente, então, começou a se mexer. No caso, por que a gente escolheu a Inglaterra? Era questão de língua mesmo, né? Eu e ela, nós falamos inglês. Era uma decisão mais fácil, né? Para a gente. Inglaterra é um país grande, um país desenvolvido, um país que tem um bom lugar para você conseguir um bom emprego. Por que não Portugal, por exemplo? Portugal é ótimo, mas Portugal tem problemas sérios na parte de empregabilidade. Por mais que as pessoas aqui ouçam, né? Que, olha, Portugal está com milhões de ofertas de emprego para brasileiros, não sei o quê. Não é bem assim. As ofertas que tem lá, elas, de fato, existem, mas os salários são baixos, né? Portugal, historicamente, não tem um histórico muito bom de pagar salários bons. E a Inglaterra, não. A Inglaterra é o contrário. A Inglaterra sempre teve um histórico de bons salários, né? Eles pagam muito bem. Até porque o custo de vida aqui, obviamente, é mais alto também. Mas a gente tomou a decisão, então, de tentar a Inglaterra, né? E minha esposa, então, tentando a transferência pelo Citibank e eu buscando alguma coisa por aqui. Então, eu entrava no LinkedIn, via que se tinha alguma vaga interessante. Às vezes, aparecia alguma coisa, eu mandava currículo, né? E aí que começa um pouco a história, a parte interessante, que foi o que eu comentei com você antes da gravação começar. Quando eu tomei essa decisão, né? Eu sabia que eu ia ter que sair da minha zona de conforto. Então, no Brasil, eu tinha já um certo nome. Então, as empresas me conheciam, as pessoas me conheciam, pelo menos nessa área, né? De redes e tecnologia. Então, eu tinha um conforto de mandar um currículo para uma empresa, a empresa olhar e falar, me chamar para conversar, pelo menos. Obviamente que não tem emprego garantido, mas, pelo menos, tinha um bate-papo, tinha uma porta aberta, né? Quando eu comecei a tentar alguma coisa aqui, eu comecei a ver que a coisa não era bem assim. Então, eu mandava o meu currículo, por exemplo, para uma empresa aqui. Às vezes, nem recebia resposta. Às vezes, recebia uma resposta, né? Mas, assim, olha, né? Tá, vamos ver, vamos conversar e tal, não sei o quê. Mas, muito assim, bem diferente do papo que eu tinha no Brasil, por exemplo. O que era esperado, normal, obviamente, não me preocupou muito no começo, né? E o que aconteceu, o que acabou acontecendo, foi que tinha uma pessoa que eu conheci no blog, na época, que era o... Caramba, dei um branco aqui agora, o Rodrigo Albuquerque, né? Que estava trabalhando, ele veio para cá para fazer um mestrado e acabou se arrumando por aqui também, né? Começou a trabalhar na F5, que é a empresa que eu trabalho hoje. E, quando ele soube que eu estava querendo, né? Buscando alguma coisa fora, ele falou, olha, eu estou trabalhando aqui nessa empresa, eles têm vagas aqui e eu posso te indicar. E foi o que aconteceu. Ele acabou me indicando, aí a pessoa do RH dessa empresa veio conversar comigo, e aí eu comecei, então, o processo com ele, o processo seletivo. O processo seletivo em si foi relativamente tranquilo, mas ele não tinha nada a ver com o que eu sabia. Essa foi a parte interessante, né? Porque a F5, eu não sei se todo mundo sabe, mas não é uma empresa de redes, né? É uma empresa, não tem nada a ver com Cisco, por exemplo, e redes, e MPLS, e BGP, que era a parte que eu conhecia. Era uma empresa mais focada em aplicação, que eu não sabia nada, né? Então, eu tive que estudar um pouco para a entrevista, né? Um monte de coisas que eu não conhecia, eu tive que estudar rápido, né? Para pelo menos saber responder alguma coisa. Muita coisa no processo relacionado a Linux, por exemplo, e scripts, esse tipo de coisa, que eu também não tinha muita intimidade, mas sabia um pouco. E o mais interessante de tudo é que a vaga em si era para instrutor, para eu ser um trainer nessa empresa, que era o que eu gosto de fazer, né? Eu não queria mais ser engenheiro, eu não queria mais trabalhar nessa parte de, como se diz, a mão na massa mesmo, e configurando equipamento. Eu queria continuar nessa parte de treinamento, que é o que eu gosto de fazer, né? E desde o começo eu falei para a recruiter, né? Eu falei, olha, vou ser bem sincero com você. Eu trabalhei por muitos e muitos anos como instrutor, né? Isso é uma coisa que eu tenho em mim, eu gosto de fazer, mas eu não conheço a F5, eu não conheço nada do que vocês fazem, eu não conheço nenhum produto de vocês, né? E, enfim, essa é a verdade. Eu vou ter que, se vocês me contratarem, eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender para poder, então, começar a treinar os clientes de vocês. E ela deu risada e falou, não, não tem problema nenhum. A gente imagina que, em alguns casos, o Bahia vai ser assim mesmo, né? O que a gente quer saber é se você realmente tem um perfil para ser um instrutor que vai ser, ou a pessoa que vai educar os nossos clientes. E o processo seletivo, então, foi até chegar na última fase, onde eu peguei um avião, fui para lá, fiz a entrevista final com os diretores, eles aprovaram minha contratação, e aí, então, eu recebi a oferta, né? E essa é outra coisa que foi interessante na minha história. A oferta que a FI fez quando eu comecei, que foi em 2014, foi bem menos do que eu ganhava no Brasil, bem menos. Então, eu tive, de fato, aí... De novo, se você comparar pounds com reais, se você fizer a conversão, a conversão fica bem mais, né? Porque o real, ele estava bem desvalorizado, continua, né? Então, acho que 6 para 1 é a diferença. Então, se você, obviamente, converter, fica bem... Parece que é muito, né? Mas quando você está aqui, o custo de vida aqui é bem mais alto. Por exemplo, se você vai alugar uma casa aqui, o aluguel de uma casa pequena, né? Onde eu cheguei, onde eu comecei morando aqui, você paga em torno de 1.200 pounds por mês. Então, se você fizer a conta, né? Se você converte isso para reais, é muitas vezes o salário de uma pessoa, né? Só os 1.200 pounds por mês já é o salário de um engenheiro de redes, às vezes, no Brasil, mensal. Então, é muito mais alto o custo de vida aqui. E isso me preocupou, porque o salário que a FI me oferecia era um salário baixo, né? Para os padrões que eu tinha no Brasil. E eu sabia que eu não ia conseguir manter aquele mesmo, a mesma qualidade de vida, né? Com tudo que eu tinha no Brasil aqui, ganhando um salário desses. Mas o que eu fiz foi, eu vou aceitar e vou tentar me vender para a empresa. Vou tentar mostrar para eles que eu sou um cara que eu consigo entregar, que eu sou experiente, que eu vou tentar, né? Me alavancar dentro da empresa. E foi assim, né? Comecei trabalhando, ganhando pouco, né? Fui progredindo. E foi, meu salário foi aumentando, né? Até que chegou um ponto hoje, por exemplo, onde eu tenho uma vida muito confortável aqui. Mais do que eu tinha no Brasil. Então, levou, o quê? Sete anos, né? Que não é tanto tempo, se parar para pensar. Mas as coisas aconteceram relativamente rápido, né? Então, a dica que eu dou para quem está tentando é, sinceramente, se você conseguir alguma coisa, se tem a ver com o que você gosta de fazer, ou que você, pelo menos, tem experiência, né? E, às vezes, mesmo que o salário não seja lá essas coisas, minha sugestão é, aceita, porque, pelo menos, você já vai estar aqui, entendeu? E, uma vez que você está aqui, no começo, vai sofrer um pouco? Vai. Mas você consegue ir se arrumando. Fica muito mais fácil estando aqui. Essa coisa que as pessoas falam que, ah, não, mas eu tenho que sair do Brasil já ganhando uma fortuna fora. É mais difícil acontecer, não é impossível. Eu conheço pessoas que conseguiram, né? Mas é mais difícil, exatamente pelo que eu coloquei antes. Ninguém te conhece aqui. Ninguém quer saber se você trabalhou como um sênior, sei lá o quê, no Brasil, entendeu? O que eles querem saber é, agora você está aqui, né? E eu quero ver o que você consegue fazer aqui. E eles, muitas vezes, nem checam o seu histórico fora. No meu caso, checaram, né? Ligaram para as empresas para confirmar, né? Se o meu currículo, de fato, batia. Mas eu sei de casos que um monte de empresas não checam, né? Mas é difícil, né? O começo, eu acho. Tem muita gente que acaba desistindo, né? Eu conheci três, quatro casos, né? De pessoas que vieram para cá também e não conseguiram se ver, né? Por muito mais tempo aqui. Mas as que ficaram, todas elas, sem exceção, todas as pessoas que vieram para cá, que eu conheço brasileiros, né? E que ficaram, que insistiram, se deram bem. Todos eles, né? Então, assim, é difícil mesmo no começo, mas você tem que dar o sangue ali e a coisa vai acontecer. Você tem que acreditar e funciona. Se você for bom, óbvio, né? Se você não for bom, aí também não dá para fazer nada. Nem no Brasil, nem aqui, nem em nenhum lugar. Mas as empresas aqui, elas valorizam muito isso, né? E aqui, progressão de carreira e principalmente progressão de salário acontece relativamente rápido. Também não é uma coisa muito parecida com o Brasil, né? Então, aqui, a partir do momento que a empresa consegue ver que você está dando retorno, eles vão valorizar e eles vão dar uma bombada no seu salário, eles vão perceber que eles não podem te perder, né? Então, você começa a ficar numa situação bem mais confortável. O meu salário, para você ter uma ideia, nesses sete anos, ele aumentou 100%, né? Mais de 100%, para falar a verdade. Chegou a 120% de aumento de salário só em sete anos. Porque eles começam a perceber que você, de fato, faz a diferença. Independente de, às vezes, ter promoção ou não, tem empresas que promovem mais, tem empresas que promovem menos. Mas o aumento de salário é real e ele acontece. Então, isso é uma coisa muito boa. Muito legal. Marco, me diz uma coisa. Quando você foi aí, a Inglaterra ainda estava na União Europeia, né? Foi bem antes do Brexit, né? E você teve que competir pelas vagas ali com o pessoal nativo, o pessoal que já é europeu, vamos dizer assim, né? Mesmo com inglês fluente, mesmo com experiência, você acha que foi difícil nesse contexto por conta de ser estrangeiro, né? Ou de ser brasileiro? Porque a impressão que nós temos aqui dentro é que o mercado europeu é muito protecionista, né? É assim, dá preferência para os de casa, né? Você tem razão. Acho que depende muito do país. A França, por exemplo, é famosa por isso, é muito famosa. É mais difícil você conseguir alguma coisa na França, por exemplo, do que no resto da Europa, né? Mas não é verdade para todos os países da Europa. A Inglaterra, por exemplo, não funciona assim. A Inglaterra sempre foi muito aberta para os estrangeiros. Não só em Londres, na região de Londres, mas em qualquer ponto do país. Tanto que tem muita gente de fora trabalhando aqui. Não só brasileiro, mas tem gente do mundo inteiro. A E5, por exemplo, eu diria que de inglês mesmo trabalhando ali, deve ser no máximo uns 35%, 40%. O resto é tudo estrangeiro. É gente que vem de várias partes do mundo ali. E fica legal, porque é uma comunidade bem variada, né? Isso é verdade para muitas outras empresas também. Eu sei porque eu conheço gente que trabalha em outras empresas e é muito parecido o esquema. Então, por que o inglês acaba não sendo muito presente nessas empresas? Porque o inglês não tem o know-how que precisa para trabalhar nessas empresas. A mesma coisa que hoje acontece no Brasil, acontece no resto do mundo. Isso é fato, né? Tem falta de profissional, de tecnologia. E é verdade. Parece uma coisa meio de... Ah, isso daí é mentira, não acontece, né? Isso daí é só coisa que sai no noticiário, mas não é verdade. Não, é verdade sim. Você vê pelas vagas que estão hoje abertas no LinkedIn, por exemplo, né? Tem empresas... Eu vou dar um exemplo. A Cloudflare, por exemplo, né? Eles estão abrindo operação em Portugal, contratando, tem mais de 150 vagas abertas. E eles não conseguem preencher. Então, tem muita opção, tem muita vaga aberta. Tem empresas grandes. Você tem Google, você tem AWS, né? Você tem... Se você quiser, obviamente, trabalhar numa das gigantes. Mas tem empresas menores também que são boas e que também estão contratando a roda. Tem muita, muita vaga. O problema é... Quais são essas vagas? A maioria das vagas hoje tem a ver com a parte de DevOps. Ponto, né? Porque está tendo muito processo de migração. Já vem ocorrendo há vários e vários anos, né? E agora está se intensificando. E as empresas precisam de gente que entenda dessas tecnologias. Então, precisa entender o que é um container. Precisa entender o que é Kubernetes. Precisa entender scripting. Precisa... As empresas têm procurado isso, né? Então, o que eu tenho para falar para o pessoal é... Redes continuam, obviamente, sendo super importantes. Não vou falar que redes agora ninguém mais quer saber. Não é verdade. Rede sempre vai ser importante porque redes é o que está por trás de tudo isso. Sem rede não funciona nada. A gente sabe disso. Mas as vagas, a maioria das vagas que hoje existem no mercado tem a ver com desenvolvimento de software e a parte de DevOps, né? Que é essa parte de integração e automação de redes e de desenvolvimento de software, de pipelines e assim por diante. Que é uma ideia para quem está ainda pensando... Pô, eu já sou bom de redes ou pelo menos eu tenho um bom conhecimento de redes, né? E eu estou pensando agora em aprender alguma outra coisa para fortalecer meu currículo. Vai para essa área. É a sugestão que eu dou. Porque o que mais tem é vaga nessa área. No Brasil e em qualquer lugar do mundo. Você acha... Facilmente se recoloca se você conhecer o funcionamento dessas tecnologias. Não precisa ser o bambambã, não precisa ser super sênior. Se você souber, pelo menos, numa entrevista, né? Mostrar que você entende essas tecnologias, você já consegue uma vaga nessas empresas. E eu conheço muita gente que começou por baixo nessas empresas, né? Pegando uma dessas vagas. E rapidamente, hoje, já está em cargo, inclusive, um deles foi promovido para... Aqui eles chamam de principal, né? Que seria o... Não é team leader, né? É mais do que isso. É como se fosse um cargo gerencial, mas em carreira em Y, né? Ou seja, em empresas grandes. E estão super bem. E eu conheço um caso de um rapaz que é super novo, né? E que ele foi para a AWS. Saiu da F5, que trabalhava como suporte na F5. E foi para a AWS, porque ele era um cara bom nessa... De aprender coisas novas. E hoje ele está como sênior na AWS depois de três anos. Então, ele começou como um cargo bem baixo. E em três anos ele teve três promoções. E deve estar super bem, imagino eu. Enfim, tem muita opção. Bastante mesmo. Uma coisa que eu acho que você vai perguntar, e não perguntou ainda, mas... A questão de visto, né? Todo brasileiro quer saber. Ah, mas e visto? Como é que funciona? Depende, né? No meu caso, por exemplo, o visto não foi um problema, porque eu tenho passaporte italiano. E na época que eu vim para a Inglaterra, a Inglaterra ainda era parte da União Europeia. Então, eu consegui me instalar aqui facilmente com passaporte europeu. Hoje isso não é mais possível. Então, a Inglaterra, mesmo se você tem um passaporte português, italiano, o que quer que seja, você não consegue mais vir para cá hoje e viver aqui sem ter um visto. Você precisa de visto. Assim como é para os Estados Unidos e etc. É difícil conseguir o visto? Não. Não é. Não é porque as empresas, novamente, elas estão desesperadas para procurar os funcionários. Elas precisam de gente que entenda da tecnologia. Eles não acham isso aqui. Então, se encontrar um brasileiro, por exemplo, que passe pelo processo seletivo, e eles realmente achem que essa pessoa é a pessoa certa, eles vão bancar o visto. O visto não é caro de bancar. Isso que é a parte interessante. Muita gente acha que é complicado, então a empresa não vai bancar. Não é verdade. É bem fácil o processo de bancar visto. O problema é que a empresa tem uma cota de vistos que ela pode bancar. Então, depende do tamanho da empresa, ela tem um número X de funcionários que ela pode trazer bancando visto por ano. É esse que é o limite, esse que é o problema. Não é a complexidade do processo, mas essa cota que as empresas têm. Então, elas preferem gastar essa cota com funcionários que, de fato, elas percebam que esse profissional aqui vale muito a pena. Vamos, então, bancar esse cara e bota na cota. E a maioria dos países aqui na Europa, depois que você está vivendo cinco anos aqui, você tem direito à cidadania. É quase que automático. Isso é aqui na Inglaterra, que essa regra ainda continua, mesmo depois que a Inglaterra saiu. Se você for contratado por uma empresa aqui e ficar cinco anos vivendo aqui, você pode dar entrada no processo de naturalização. Mesma coisa para Portugal, mesma coisa para uma série de outros países na Europa. não são todos, mas a maioria dos países tem um esquema parecido. Ou seja, você fica independente da empresa. Se você conseguir sobreviver cinco anos aqui com visto, você consegue, então, ficar em definitivo aqui depois. Então, essa é outra coisa também para se pensar. Legal. Marco, me diz uma coisa. Eu não sei se a gente pode dizer se é um mito ou não, mas, quando se fala do profissional no exterior, geralmente o pessoal fala que a mão de obra é muito especializada. Tem um cara que vai fazer cada coisa. E o perfil do brasileiro é meio que pau para toda obra. Então, em cada qualquer coisa... Esse perfil do brasileiro é uma coisa valorizada ou acaba tendo um choque com a cultura de gente? Como é que você enxerga? Eu acho que é valorizado, sim, Adilson. Eu acho que hoje, mais do que nunca, as empresas valorizam muito isso. Exatamente pelo fato de você ter uma série de tecnologias emergentes e as coisas estão acontecendo muito rápido. A gente que trabalha com tecnologia, não sei você, mas eu, por exemplo, todo dia que eu acordo, eu falo, meu Deus, é tanta coisa que a gente tem que abraçar e tentar entender o que é, pelo menos, para poder, pelo menos, participar de uma conversa sabendo do que se trata. Porque é muita coisa que está acontecendo. Muita. E é difícil você se não ter atualizado. Agora, uma coisa interessante do brasileiro é ele, normalmente, é muito mais flexível nesse aspecto. Eu sei porque meus colegas aqui, por exemplo, na F5, eu tenho dois que são britânicos mesmo. Na verdade, um é escocês, o outro é britânico. E aí tem um que é francês e tem um que é de Singapura. Ele é baseado em Singapura. Ele é, não sei como fala, singapores? Não sei. Então, é um grupo bem eclético, tirando esses dois que estão aqui, o resto é de outras partes do mundo, inclusive eu. E a gente percebe que os ingleses que estão no grupo, não é que eles sejam ruins, eles são ótimos. Eu gosto muito deles. Mas eles são muito mais limitados em aprender coisas novas do que o resto. Engraçado isso. Então, eu, o cara de Singapura e o francês mesmo, a gente acaba sendo muito mais flexível nesse aspecto. O britânico, assim, ele leva um pouco mais de tempo. Mas ele vai também, ele engata e vai. Mas ele não é tão proativo, vamos dizer assim. Então, as empresas valorizam, sim, muito isso. Tanto que eu entrei na F5, eu entrei como senior na F5, já na época que eu entrei. Mas eles me promoveram pra principal, depois de 5 anos, que foi, inclusive, me botando na frente de um monte de instrutores que tinha nos Estados Unidos. O que gerou um problema pra mim na época. Porque quando o meu chefe ligou pra mim e falou, a gente tá te promovendo. Eu falei, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu fiquei feliz, mas eu falei, porra, mas e os Estados Unidos? Os caras vão me matar ali. Porque os Estados Unidos são um grupo grande. São mais de 25 instrutores lá. E eles me passaram na frente de todo mundo e me promoveram. Em vez de pegar um cara que já tava ali há 15 anos, por exemplo. Mas por que eles fazem isso, Adilson? Por causa dessa flexibilidade, entendeu? Eu mostrei serviço, eu fiz um monte de coisa que não tinha nada a ver com o contexto do meu trabalho. E eles valorizaram isso. Eles falaram, pô, esse cara aqui vale a pena. Vamos investir nele. Então, valoriza sim. Eu acho que esse perfil do brasileiro acaba sendo um diferencial e as empresas aqui sabem disso. Elas conhecem já como que o brasileiro é. E elas gostam disso. Então, isso eu acho que abre muita porta pra brasileiro que queira tentar alguma coisa fora. E não só a Europa, mas Estados Unidos também. Estados Unidos sempre foi um pouco mais complicado com a questão de vista, eu acho. Eu acho que funciona bem também, mas eles são um pouco mais... Acho que a barreira é um pouco mais alta. Na Europa, acho que é um pouco mais fácil de entrar do que é os Estados Unidos hoje, pelo menos. Mas é possível também. E você tem países onde a barreira nem existe, né? Que é Canadá e Austrália, por exemplo, onde sempre foi muito fácil a imigração. Então, brasileiros no Canadá, por exemplo, contanto que você tenha um conhecimento bem específico, e normalmente mais na parte técnica mesmo, é muito bem-vindo. E o próprio governo canadense banca o seu visto. Não precisa nem do visto de empresa. O governo canadense mesmo acaba te dando o visto. E a Austrália, até onde eu sei, tem um processo semelhante. Então, pelo menos era assim. Não sei se já mudou, mas... O Canadá eu sei que ainda continua. A Austrália eu não tenho muita certeza. E são países igualmente bons. Bem interessantes. O Canadá tem o problema do frio. Eu acho que isso pega um pouco, principalmente, para o brasileiro. Mas a Austrália é sensacional. O problema da Austrália, na minha opinião, eu fui para lá algumas vezes. A Austrália é linda, maravilhosa, lembra muito o Brasil sem os problemas do Brasil. Então, é um país muito fácil de você se acomodar. O problema da Austrália é isolado. Ela fica no meio do nada ali. Então, você acaba, às vezes, tendo alguns problemas por causa disso. E a outra coisa da Austrália que é complicada é o custo de vida, que é muito alto. Bom, eu não sei se chega a ser mais alto do que aqui, mas é bem alto o custo de vida lá. Então, você tem que ir para lá com um salário que consiga, pelo menos, pagar as contas. Senão, fica complicado. Mas é um país ótimo e eu acho que vale a pena considerar também. Mas é isso, eu acho que... A questão de clima, que eu acho que é outra coisa que tem que ser considerada, não é Brasil aqui, a gente sabe disso, principalmente a Inglaterra. A Inglaterra sempre foi a ovelha negra da Europa em questão de clima. Eu brinco que aqui parece que a ilha, que é a Inglaterra, parece a ilha da família Adams. Tem aquela nuvenzinha preta que fica em cima o tempo todo. Então, é muito engraçado isso, que você sai de avião aqui da Inglaterra, você sempre atravessa as nuvens e assim que o avião sobe acima das nuvens e ele está saindo da ilha, as nuvens somem, elas desaparecem. Não é brincadeira, é verdade, mas a nuvem fica em cima da ilha. Então, assim, é complicado isso. Você leva um tempo para se acostumar. Minha esposa, por exemplo, a Ju, ela levou dois anos para conseguir se adaptar com o clima aqui. Mas não é fácil. E eu conheço outros brasileiros que também foram embora daqui porque não aguentavam mais esse clima. Inverno aqui, por exemplo, é muito aquilo que você vê em outros países da Europa. Três e meia da tarde começa a escurecer e aí fica escuro até oito da manhã do dia seguinte. Então, tem pouca luz. E as pessoas ficam deprimidas. Você não vê ninguém na rua fazendo exercício, por exemplo. Bom, tem, óbvio, mas não é tanto. Fica frio também. Aqui não neva. Pelo menos no sul não neva. No norte neva, mas no sul não. Onde é Londres, por exemplo, não neva. Mas fica frio, fica úmido, fica escuro. Então, é difícil para o brasileiro se adaptar também. Tem que pensar nisso, eu acho. Então, tem que tentar escolher um lugar onde você consiga viver bem. Senão, não tem sentido. Marco, e assim, uma coisa que... Você estava falando da família, da adaptação da família, né? Você, como muitos, foi com esposa, com filhos, né? Como é que foi a adaptação das crianças junto com a esposa em casa? Vocês falam português em casa? Eu imagino que você não deve ter contato, nem eles, nem sua esposa, com outras pessoas que falam português. Certa vez, eu ouvi falar que se você ficar dois anos sem contato com a sua língua, você acaba meio que esquecendo, né? Você acaba meio que começar a pensar em inglês e a sua própria idioma fica um pouco de lado, né? Como é que é isso aí para você? Olha, esse é outro ponto interessante, né? Eu e a Ju, a minha esposa, a gente falava inglês. Quando a gente veio para cá, né? A gente sempre falou inglês bem, né? Óbvio que é como você falou. Se você não usa a língua, você vai perdendo um pouco. Então, quando eu cheguei aqui, por exemplo, porque eu fiquei muito tempo sem usar, o meu inglês estava bem enferrujado. Mas foi suficiente para passar nas entrevistas e etc, né? Então, e o dela também estava bem tranquilo, né? Então, nesse ponto, a gente se virou bem. Agora, as crianças. O meu mais novo chegou aqui com um ano e meio de idade. Então, não foi um problema para ele. Ele foi alfabetizado em inglês, né? Então, não tem problema nenhum. Ele fala português hoje? Fala. Porque a gente fala português com eles em casa, né? Então, eles têm um português bom. Não é ótimo, mas é bom. Eles falam português que nem gringo, né? É bem engraçado, principalmente o mais novo. Ele tem sotaque, ele tem... Quando ele constrói uma frase em português, por exemplo, ele constrói a frase da mesma forma como você constrói a frase em inglês. Então, ele inverte, por exemplo, às vezes, a posição do verbo, né? Com o nome. E não é que está errado, mas fica estranho. Fica bem como... Parece o Yoda falando, sabe? Mas funciona e a gente entende. A gente, às vezes, dá um pouco de risada e a gente corrige até onde dá, mas a gente conversou há muitos anos sobre isso e falou que a gente não vai ficar corrigindo a estrutura das frases das crianças porque eles já têm a vida deles, eles já têm que aprender o inglês e a gente não vai ficar, então, corrigindo português em cima disso. Mas a gente faz questão de falar em português com eles o tempo todo. A gente nunca fala inglês com eles. Agora, entre eles, eles falam inglês o tempo todo, né? Então, eles não falam português, entre eles falam sempre inglês. Os únicos que falam em português somos nós, né? Então, mas é o suficiente para manter a língua viva e eles falando, né? O mais velho, quando ele chegou aqui, ele estava com sete anos, né? Mais ou menos. E foi um problema, né? Por quê? Ele chegou aqui com o inglês da escola que ele aprendeu no Brasil, que a gente sabe que não é uma maravilha, né? Então, ele chegou com o inglês muito, muito básico aqui, bem, bem básico mesmo. E em cima disso, ele ainda tinha o problema de vergonha, ele não queria falar, né? Então, como a maioria das crianças é assim, né? Então, o que aconteceu? Quando a gente chegou aqui, ele foi para uma escola pública, né? Porque a escola pública aqui é muito boa, né? E é de graça, então não tem porquê pagar a escola privada. Ele foi para uma escola pública e eu lembro que assim que ele chegou e começou a ir na escola, e a gente falava para ele, né? Falava, olha, João, você fala para a gente qualquer coisa, vai ser difícil e tal, mas acho que com o tempo as coisas vão melhorando, né? E ele ia para a escola, ele voltava, ele não falava nada para a gente. A gente perguntava, foi bem hoje? Foi, foi, foi bem. Foi bem, não falava nada, né? Dois meses depois, a gente recebe uma ligação da professora, né? A professora falou, olha, eu preciso conversar com vocês, eu estou com um problema aqui. Seu filho, ele vem aqui na escola, eu não consigo me comunicar com ele, e ele não fala nada comigo também, eu não sei se ele está entendendo o que eu estou falando, eu não sei o que fazer, né? Ela era uma professora muito nova, né? Ela tinha, sei lá, uns 22 anos de idade, então ela estava ainda começando na carreira dela. E ela não tinha experiência com uma situação dessa. E a gente entrou em pânico, né? Eu virei para a Ju e falei, se ferrou, né? Eles vão tirar o nosso filho da escola, né? Porque ele não fala, enfim. Aí liguei para um amigo meu que estava morando aqui há 15 anos já. Aí eu falei, olha, Cris, tem esse problema. A professora ligou e falou isso, né? E agora ela quer que a gente vá lá na escola para conversar com ela e acho que vão tirar o meu filho da escola. Aí ele começou a dar risada no outro lado do telefone e falou, cara, relaxa. Essa professora é nova, né? Eu falei, é, ela é super nova. Ele começou a dar risada e falou, não, ela não sabe, ela não tem a menor noção. Ela não sabe o que fazer. Ela está perdida, mas a escola não pode tirar o seu filho. Não tem como, é impossível. Mesmo que ele não falasse uma palavra de inglês, eles têm que dar assistência. E é verdade, eu depois descobri isso, né? Então, isso é uma coisa muito interessante aqui na Inglaterra. Você coloca uma criança na escola, a escola é obrigada a aceitar a criança, porque é pública, né? Então, eles têm obrigação de aceitar se você mora perto da escola. E a escola tem que se virar para fazer a criança entender os assuntos. Então, se ela não fala inglês, ela vai ter que aprender. E eles dão todo o embasamento, tudo o que precisa, né? A gente, no final, acabou contratando também um tutor, né? Duas vezes por semana para ajudar ele a aprender mais rápido a língua, né? E aí, três, quatro meses depois, a mesma professora ligou para a gente e falou, olha, pediu desculpa, e falou, olha, desculpa, não sei o quê. Você agora mudou da água para o vinho, o seu filho agora está se comunicando bem melhor, a gente agora consegue se comunicar. E é isso. E depois de, sei lá, seis meses, ele já estava fluente. Então, foi muito rápido, né? Criança pega muito rápido. Mas foi traumático para ele. Não foi fácil. Ô, Marco, uma coisa, então, é... Você falou que o profissional, quando fica, acho que, quatro, cinco anos, trabalhando pela empresa, já tem direito a ter cidadania, né? Não precisa ser trabalhando pela empresa, só de estar aqui. Só de estar aí? E isso é extensível para os seus filhos também? Isso, para qualquer um que esteja aqui. Para qualquer um que esteja aqui. Entendi. Isso. Então, por exemplo, a gente agora pegou a cidadania depois de cinco anos morando aqui. A gente deu entrada no processo e pegou a cidadania, né? Então, é um processo relativamente simples, né? Não tem... Você só tem que provar que você está aqui há mais de cinco anos. E é fácil provar, porque você tem contas, você tem impostos que você paga. Então, é muito fácil, né? Você provar para o governo que você está aqui há esse tempo. E aí, é só uma questão burocrática mesmo, né? Envia os documentos para o governo, o governo depois volta e fala, tá bom, está aqui o seu certificado de naturalização. Depois, você pode pedir passaporte, fazer o que você quiser. Não precisa de vista, não precisa de nada. Segurança pública, por exemplo, ali, então, é tranquilo. Você pode andar nas ruas normalmente? Normalmente, sem nenhum problema. Quando eu mudei para cá, eu ainda estava com muita coisa do Brasil na cabeça, né? Então, eu lembro, por exemplo, eu pegava o carro, eu estava dirigindo, aí via um semáforo, por exemplo, né? E no Brasil, não sei se todo mundo faz isso, mas eu fazia. Porque eu morava em São Paulo, né? Então, São Paulo é São Paulo, Rio é Rio, todo mundo sabe disso, é mais complicado. Então, eu via o semáforo vermelho, né? Em São Paulo, o que eu fazia? Eu começava a parar o carro bem antes, né? De chegar no semáforo para ter aquele buffer, né? De se der alguma coisa ali no carro da frente, ou se alguém pular na frente do meu carro para tentar me assaltar, eu tenho pelo menos uma via de escape ali. E eu fazia muito isso, eu me acostumei a fazer isso, né? Dirigir para mim em São Paulo era isso, né? Via um semáforo já ia parando bem antes, né? Devagar, para sempre ter aquele espaço de manobra, para eu poder fugir de uma situação de perigo, sei lá. E cheguei aqui e fazia a mesma coisa. Então, eu via o semáforo e ia parando antes já, porque eu estava na minha cabeça já acostumado, era normal isso, né? E andar com os vidros fechados, aquela maravilha toda que a gente está sujeito quando depende da cidade onde a gente mora no Brasil. E demorou um tempo para eu perder essas manias aqui. E não tem, aqui não tem nada disso, aqui é muito seguro. Aqui é uma coisa muito interessante, né? Porque a polícia, por exemplo, ela não anda armada, ela não pode andar armada. É contra a lei o policial andar com arma de fogo aqui, né? E mesmo assim, o índice de criminalidade aqui é super baixo, super baixo. Então, não dá nem para comparar com o Brasil. É extremamente baixo, né? Então, você larga, por exemplo, um carro com vidro aberto, por exemplo, no meio da rua, muito difícil acontecer alguma coisa com o carro, muito difícil. Aqui as pessoas andam no verão, principalmente, tem muito carro conversível. E param carro conversível direto, em estacionamento público e etc., sem fechar a capota e nada acontece. Então, é realmente bem diferente, né? Você leva um tempo para se acostumar com essa realidade. O interessante é que a realidade daqui não é exceção, é meio que a regra, porque não é só aqui. Isso acontece aqui, isso acontece na França, isso acontece na Holanda, isso acontece na Alemanha. Não é uma coisa, entendeu, que a Inglaterra é assim. Isso é uma coisa bem comum. Portugal, né? Portugal, o índice de criminalidade em Portugal é menor do que aqui. Menor do que aqui, por incrível que pareça, né? Então, os países na Europa são muito seguros, né? Realmente são muito seguros. Eu morei nos Estados Unidos, eu morei na Califórnia, né? E eu posso dizer que não é igual, né? Na parte de segurança pública, por exemplo, eu me sinto muito mais seguro aqui do que eu me sentia na Califórnia, muito mais. Então, é uma diferença muito grande. Não que lá não seja seguro, né? Comparado com o Brasil é bem mais, mas ainda assim aqui é muito mais do que era lá, entendeu? Então, é uma grande diferença. A alimentação, Marco, é muito diferente? Nós estamos acostumados aqui a comer arroz e feijão? Ai, cara, essa é a parte ruim. Tem a parte boa e tem a parte ruim, né? A Inglaterra, ela não é famosa pela culinária, né? Você sabe disso. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que abrir um pouco de mão, né? Quando vem pra cá. Eu não tô falando que é ruim. Você se acostuma, né? Mas você não vai ter aquela variedade que você tem no Brasil. Isso não tem. Você consegue, obviamente, comprar. Se você vai no supermercado, você tem arroz, você tem feijão no supermercado. Você consegue comprar e você faz em casa, né? Mas quando você sai pra comer, o que tem muito na Inglaterra são os pubs, né? Então, os pubs, eles não são só bares onde as pessoas vão pra beber. Eles são também os restaurantes onde as pessoas vão pra comer, né? Então, e é interessante isso, porque não só o pub é a parte da cultura inglesa, mas é um lugar onde, de fato, assim, é bom, entendeu? Não é um lugar ruim pra ir. Então, a gente, também, é uma coisa que você tem que se acostumar um pouco, né? E comida de pub, depende muito, obviamente, do pub que você vai, mas a comida é muito boa também, né? Então, eles têm uma certa variedade, não é muita coisa, mas a maioria, normalmente, é... Você tem carne, né? Você tem peixe e você tem, obviamente, que é o fish and chips, que é muito famoso aqui. Então, todo pub tem e todo pub faz diferente, né? Então, cada pub tem uma receita própria. Então, é bem gostoso. Eu gosto, né? Mas não é igual viver no Brasil nesse sentido. Por exemplo, pizza, né? Que é uma coisa que, cara, eles não sabem fazer aqui. Não adianta. Você pode ir em qualquer lugar. Até o lugar que tem uma pizza um pouco melhor, não se compara a uma pizza que você come em São Paulo ou no Rio, por exemplo. A pior pizza de São Paulo é a melhor pizza daqui, entendeu? É nesse nível, mais ou menos. Mas isso é mais pra pizza. O resto é bom, né? Se você vai num restaurante italiano aqui, por exemplo, a massa é boa. Enfim, não é ruim, né? Mas é caro, né? Então, essa é a parte ruim da Inglaterra. O custo de vida aqui é alto, custa caro comer aqui. Saúde pública também é... Como é na Inglaterra? É gratuito também, né? Aqui, o sistema público de saúde é bom, não é excelente. Ele tem esses problemas, obviamente, como em qualquer lugar do mundo, mas funciona. Eu já usei várias vezes o sistema público de saúde aqui e todas as vezes que eu precisei, eu tive os problemas resolvidos. Meus filhos, várias vezes também, em situações diferentes foram também para o sistema público aqui e tiveram os problemas resolvidos. Então, tem problemas? Tem, né? Tem vezes que você precisa de atendimento, tem fila, você tem que esperar, mas funciona. Então, eles têm um esquema muito bom de triagem, né? Então, se alguma coisa é mais urgente, eles vão passar você na frente e daí vai. A maioria das empresas aqui também pagam um seguro de saúde, né? Que é engraçado, porque eu, por exemplo, nunca usei. Então, eu tenho, né? Um seguro privado de saúde, que você vai para a rede privada, se você quiser. Mas o público realmente é tão simples e funciona que eu acabo indo para o público porque é mais rápido, muitas vezes, né? Para fazer algum atendimento, às vezes mais, sei lá, preciso de um exame de alguma coisa. Eu vou direto para o público e funciona. Então, é muito bom. Eu tenho que dizer que é bom. Eu diria que o público aqui, ele está bem próximo do que é o privado no Brasil. O privado no Brasil, acho que depende muito do plano e do hospital que você usa, né? Ele vai ser um pouco melhor do que é o público aqui. Mas eu tive experiências, por exemplo, no Brasil, com plano de saúde privado, que cobria, inclusive, Einstein e outros. E chegar, por exemplo, no Einstein para ser atendido e pegar uma fila que levou mais de uma hora para eu ser atendido. No Einstein, que seria um hospital top, 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 né? E aqui, o máximo que eu tive que esperar para ser atendido foram 30 minutos, alguma coisa assim, não mais do que isso. Então, funciona bem. Marco, quando você saiu do Brasil, né? Você deixa de pagar imposto de renda aqui e aí você é tributado aí. Como é que funciona isso para os brasileiros? Para quem vai, por exemplo, quiser trabalhar aí, quiser mandar remessa para os familiares aqui? Como é que funciona essa parte financeira? Essa parte é um pouco mais complicada, né? Então, o correto, né? Quando você sai do Brasil, se você não tem intenção de voltar, é você fechar todas as contas no Brasil, vender todos os bens que você tem, ou passar por nome de alguma outra pessoa, obviamente, e encerrar sua vida fiscal no Brasil. E aí você entra na Receita Federal e você faz o que eles chamam de declaração de saída definitiva. Ou seja, você deixa de existir o seu CPF e deixa de existir na Receita como alguém que gera renda no Brasil, né? Fazendo isso, você paga, obviamente, seu imposto aqui, né? Ele é tributado aqui, na fonte. Como é no Brasil? É igualzinho. Então, você é contratado por uma empresa aqui, você normalmente não tem que se preocupar em nem fazer imposto de renda, né? A empresa, ela faz, ela retém na fonte todos os impostos e encargos e você só tem que fazer a declaração de imposto de renda quando você passa de um certo nível de salário, né? Então, eu não sei te dizer exatamente até quantos, porque aqui é salário anual, né? Que não é que nem no Brasil que é mensal, mas eu não sei até quantos mil por ano você está isento de declaração de imposto, mas é um valor bem alto. É bem mais do que a maioria das pessoas ganham aqui. Acima desse certo valor, que seria o teto, aí você começa a ter que prestar conta para a Receita, mas é muito mais simples do que no Brasil. A parte de declaração em si, né? Você só tem que preencher um formulário online que leva 10 minutos para preencher. Se você só tem um emprego, né? Que é o meu caso, por exemplo, 10 minutos eu estou com o formulário respondido, enviado para a Receita, ela já te fala na hora se você vai ter restituição ou não, né? E é isso. Se tiver que pagar imposto, obviamente, tem que pagar também. Mas se você não faz a saída definitiva no Brasil, então você vem para cá e mantém uma situação fiscal no Brasil. O que em tese deveria acontecer? Estou falando em tese porque não vai ser o que muita gente vai fazer, mas em tese você teria que tributar o que você ganha aqui no Brasil também. Você teria que declarar para a Receita brasileira que você ganhou, sei lá, 6 mil pounds nesse ano e a Receita teria que te tributar também, que é a dupla tributação. Você está pagando imposto aqui e pagaria no Brasil também porque você nunca fez a saída e a Receita não sabe, né? A verdade é que ninguém faz isso. Mesmo quem não faz a saída definitiva no Brasil, só paga imposto aqui e nem fala para a Receita que está ganhando em pounds aqui, né? Porque não faz sentido nenhum e não tem como a Receita descobrir também, então não faz a menor diferença, né? Então, e não é evasão fiscal, né? Eu não acho que é sonegação, nada disso, porque você está pagando imposto aqui, né? O imposto devido está sendo retido aqui e você está pagando. Enfim, mas o correto é esse, você fazia a saída definitiva, né? Quando a gente saiu do Brasil, o que a gente fez? A gente tinha imóvel no Brasil, né? A gente tinha bens no Brasil, a gente não vendeu tudo, né? Então a gente manteve o apartamento que a gente tinha alugado porque a gente não tinha certeza se as coisas aqui iam dar certo ou não. Então a gente queria ter um colchão, né? Diário ali no Brasil para se alguma coisa desse errado aqui a gente pudesse voltar, pelo menos ter nossa casa, né? No Brasil e recomeçar. Então eu sugiro, né? Que para quem está pensando em mudar, se tem propriedade no Brasil, talvez o melhor caminho seja esse mesmo. Não vender, né? Não se desfaz de nada. Carro, essas coisas, obviamente, vai ter que vender porque não vai deixar o carro parado pagando imposto e tributo, etc. Você não vai usar, mas apartamento, casa, não vende, né? Aluga, mantém conta aberta no Brasil, mantém tudo do jeito que está, vem para cá, faz um test drive, né? Vê se se adapta, fica um, dois anos aqui. Se a coisa, você perceber que a coisa está funcionando, aí você vai e vende o que tem no Brasil e transfere dinheiro para cá, né? Foi o que a gente fez. A gente esperou dois anos, aí decidiu, então, que a gente ia ficar, vendeu tudo no Brasil e trouxe dinheiro para cá e compramos a nossa casa aqui, né? Com esse dinheiro. Até lá, a gente viveu de aluguel aqui. Dois anos de aluguel, depois a gente comprou nossa casa aqui, né? A parte de comprar imóvel aqui, muito mais simples do que é no Brasil e as taxas de juros aqui são infinitamente menores também. Então, você paga muito menos, né? O financiamento aqui de imóvel é muito mais vantajoso do que no Brasil. Tanto que mesmo quem tem condições de comprar uma casa à vista, não compra, porque não vale a pena. Então, a pessoa sempre financia, sempre. Que é a mesma história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também funcionam muito assim, né? Então, vale a pena fazer isso também. Mesmo que você não tenha muito dinheiro, falar, nunca vou conseguir comprar uma casa aqui. Não é bem verdade, porque a nossa situação, por exemplo, quando a gente saiu do aluguel e a gente comprou nossa casa aqui, o que a gente pagava de financiamento na casa que a gente comprou era menos da metade do que a gente gastava de aluguel. Então, é só fazer umas continhas, entendeu? No fim, acaba funcionando. Mas isso é bem comum e é bem fácil o processo também. Obviamente que para conseguir o financiamento para uma casa, você precisa ter algum histórico de crédito, né? Então, não adianta achar que vai chegar aqui e no mesmo ano que você já está aqui, já vai tentar fazer um financiamento de casa que por mais que você consiga, você vai pagar uns juros bem mais altos, porque você é um risco grande para o banco. Ficar uns dois anos aqui e mostrar que você está em dia com pagamento de contas, cartão de crédito, etc. Você vai construindo o seu histórico de crédito e você consegue uma taxa bem menor. Então, essa é a outra. Marco, a gente tinha comentado antes de começar a gravação, né? Tinha comentado com você que hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, tem muito uma glamorização da questão do mercado internacional, de trabalhar fora, né? E algumas pessoas até, tipo, propaganda de coaching, né? Falando muito da questão de trabalhar fora. Acho que muita coisa você já passou para nós aqui durante o nosso bate-papo, mas o que você aconselharia, assim, para o jovem que está começando a carreira e ele tem interesse em ter uma carreira internacional, de, em algum momento, sair do Brasil e trabalhar fora? O que você aconselharia para ele como passos a seguir, né? A gente sabe, a gente estava comentando que somente só ter a certificação, muitas vezes, não é o suficiente, né? Especialmente para quem não tem muita experiência, né? O que você daria como conselho para quem quer começar a construir uma vida fora do Brasil? Eu acho que a primeira coisa é o planejamento, Adilson. Precisa planejar. Não é uma coisa que você consegue fazer. Ué, conseguir até consegue, mas a chance de dar certo diminui muito se você não tiver tudo planejado, né? Então, a primeira coisa é, de fato, começar o planejamento. Por exemplo, aonde que seria, né, o país ou países, né, onde você gostaria de viver? Porque tem gente que, e eu conheço casos, assim, que falam, não, eu quero sair do Brasil, né? E aí, começa a chutar para tudo que é lado, né? Então, eu vou tentar na Holanda, eu vou tentar nos Estados Unidos, dos Canadá e vai tentando até que uma hora, um, dá certo e vai. E aí, acaba sendo infeliz, porque não pesquisou antes, não entende a cultura local, né? E percebe que está numa roubada, sem tamanho, né? Chegou num país onde não tem nada a ver com a pessoa. Então, eu recomendo isso, né? Eu recomendo que, primeiro, faça uma pesquisa, de fato, para ver para onde, né, que você se adequaria melhor. Segundo, segunda dica, na minha opinião, é o inglês, não adianta. Tem que falar inglês, né? A não ser que você fale, eu vou para Portugal, mas daí Portugal é a sua única escolha, é a única opção que você tem se você não fala inglês. E para ser bem sincero, a maioria das empresas em Portugal que estão contratando hoje, elas exigem inglês também, porque os clientes, né, dessa empresa vão estar na Europa, elas não vão estar em Portugal. Portugal é um ovo, não tem nada lá, é muito pequeno. Então, essas empresas, tem os clientes dela, tudo em volta, ou nos Estados Unidos também. Então, vai ter que falar inglês, não adianta, né? Então, se não fala inglês, minha opinião é, nem tenta alguma coisa fora ainda, porque não vai dar certo. Você vai chegar na fase de entrevista e vai morrer ali, né? Eu vi um caso na F5 de um brasileiro que, interessante, né? Ele começou, passou na primeira fase e na segunda fase já foi bloqueado porque acharam que o nível do inglês dele era muito baixo, né? Então, ele tinha o inglês, era meio macarrônico mesmo, né? Mas, ele passou a primeira fase que foi a triagem com o RH. Para o RH, o nível de inglês dele estava aceitável, mas quando chegou na entrevista com o dono da vaga, o dono da vaga falou, então, não dá, ele precisa de um inglês melhor, né? Se quiser trabalhar aqui. Então, precisa dar uma investida no inglês. Não precisa ser um inglês perfeito, não precisa nem ser um inglês fluente, mas precisa ser um inglês que eles entendam, né? E que eles achem que você vai melhorar, obviamente, vai investir. Mas, precisa ter. Não adianta, né? Esse negócio de falar que, olha, eu não falo inglês, mas eu consigo uma vaga em Portugal, eu acho que bem complicado. Portugal, qual que é a realidade de Portugal? Portugal tem sido vendido, faz tempo já, como paraíso tecnológico, né? Então, é um lugar onde todas as empresas estão bombando, onde tudo que tem a ver com tecnologia está acontecendo. Não é verdade. Não é verdade. Portugal virou, de fato, um polo de startups. Isso é verdade. Então, tem muita startup que está se instalando em Portugal por causa de incentivos fiscais, basicamente. O governo português, ele tem todo um esquema de incentivo que empresas que estão começando se beneficiam. Então, eles vão para lá. Só que a startup, trabalhar em startup, não é a mesma coisa que trabalhar em uma empresa comum. Eu não sei quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo já trabalharam em uma startup, e não é fácil. A startup, ela vai, primeiro, pagar muito pouco, muito pouco, né? Porque a startup sempre vai falar, olha, a gente está ainda se capitalizando, né? Então, a gente vai te oferecer um salário bem mais baixo, mas a gente vai te dar um equity aqui de, que você, se um dia a gente bombar mesmo, você vai ter aí um punhado de ações que você pode vender. Mas é isso. Você está apostando em alguma coisa que você nem sabe se vai dar certo ou não. vai trabalhar que nem um camelo, porque é isso que normalmente acontece quando você vai para uma startup. Por um lado, se você é jovem, né? E você não tem que sustentar uma família, eu acho que é, de fato, uma experiência excelente, né? Eu até recomendo. Se a sua situação é, eu já estou estabelecido no Brasil, eu tenho uma família, eu tenho filhos, e eu estou pensando em mudar de país, a startup não é para você, não é mesmo, não vai dar certo. Não tenta, porque você vai se arrepender, e eu sei porque eu conheço várias pessoas que foram por esse caminho e em menos de um ano jogaram a toalha e falaram, não, não dá, não tem nada a ver comigo e não vai dar certo, né? Então, tem que pensar nisso. E Portugal, de fato, é isso hoje. Portugal é um monte de startup que está ali se instalando, né? Tem muita contratação acontecendo, mas são startups, a maioria delas. Tem empresa grande em Portugal? Tem, né? Você tem a Capgemini, que está lá, por exemplo, que é uma empresa grande de consultoria. Você tem a Cloudflare, que acabou de montar um escritório em Portugal e está contratando um monte também. Essa é uma empresa boa para tentar. Mas não são tantas empresas que tem lá, né? Tem algumas, mas não tem muitas, entendeu? Você não tem uma variedade enorme. Então, não ache que, ah, eu não falo inglês, mas eu consigo alguma coisa em Portugal, porque não vai acontecer, não é tão fácil assim, né? E as empresas em Portugal que, de fato, estão contratando vão pedir que você fale inglês. Cloudflare não vai te contratar se você não falar inglês, né? E a mesma vale para a Capgemini e para outras empresas que estão lá e estão contratando. Então, não tem jeito. Não tem como escapar. Tem que aprender inglês e se quiser trabalhar fora do Brasil, né? Mesmo se for em Portugal, vai ter que aprender. Deixa eu pensar aqui. Portugal, né? Outra coisa que tem que ser considerada em Portugal é salário, né? Portugal paga bem menos do que o resto da Europa. Paga. Não adianta, você pode comparar, Portugal sempre vai estar no nível mais baixo, né? Então, isso é um... Porque o custo de vida lá é mais baixo, né? Você consegue ter uma vida em Portugal muito melhor ganhando bem menos se comparado com aqui, por exemplo. Isso é fato. Então, por esse motivo, os salários em Portugal são mais baixos. É muito parecido com... Por que que brasileiro, por exemplo, ganha tão menos do que um americano? Essa discussão sempre tem, né? Por que que a gente aqui ganha, sei lá, um senior, sei lá, network engineer aqui no Brasil com CCIE ganha 15 mil reais por mês e lá nos Estados Unidos o mesmo cara ganha, sei lá, 30 mil dólares? Porque lá o custo de vida é infinitamente mais alto. Se o cara está vivendo na Califórnia, por exemplo, não dá para você comparar São Paulo com morar ali em São Francisco. É muito mais caro. muito mais caro mesmo, né? É assim, absurdamente caro viver lá. Então, as empresas têm que bancar, elas têm que pagar um salário que o cara consiga sobreviver. Então, não dá para fazer muito essa comparação. Eu acho que é injusto, né? Falar, ó, o brasileiro ganha muito menos do que o resto do mundo. Eu acho que você tem que comparar. Tem salários no Brasil que são muito bons comparados com o poder aquisitivo que aquele salário te dá. É isso que você tem que comparar, na verdade. Tem aquele índice Big Mac, né? Que eu acho que é muito interessante nesse sentido. Que mostra, né? O que o seu poder aquisitivo, né? Se traduz em poder de compra mesmo, né? Então, o que eu ganho? O que eu posso comprar com isso no meu país? E se eu ganhar alguma coisa mais, né? Em dólar, por exemplo, nos Estados Unidos, o que eu compro lá com isso? É isso que as pessoas tinham que olhar. Então, muita gente falha, né? Em ver isso. Essa coisa também que a gente conversou antes, né? De empresas multinacionais contratando brasileiro pagando em euro, pagando em dólar, pagando em pounds, né? No Brasil. Isso é um negócio que eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque, primeiro, que você não pode, né? Receber em euros ou em dólar ou em pounds no Brasil. Você tem que receber em reais. Querendo ou não, é assim que funciona pela lei, né? Você não tem como receber em outra moeda morando no Brasil. A empresa pode, obviamente, te pagar numa conta fora, né? Dependendo do acordo que você tem, ele fala, ó, vou abrir uma conta pra você aqui, sei lá, em que país e pagar, depositar, então, seu salário aqui. Sinceramente, duvido que seja o caso, porque é uma coisa tão complicada fazer alguma coisa assim, dependendo do país, que eu duvido que alguma empresa vá se arriscar a fazer alguma coisa dessa por um funcionário. Mas é uma opção, né? Agora, o que acontece, então, é as empresas contratam os brasileiros e elas falam, olha, vou te dar um salário de tantos mil euros convertidos pra reais, que na conversão acaba sendo mais do que a pessoa ganhava antes, por exemplo, em reais, trabalhando pra alguma outra empresa. Então, sei lá, ganhava 15 mil reais, agora vai passar a ganhar 25 mil, por exemplo. É lógico que é mais, né? E pra empresa que tá contratando, ainda continua sendo uma vantagem, porque ainda é mais barato do que pagar, por exemplo, o salário de um americano, né, vivendo na Califórnia, entendeu? Então, assim, não tô falando que é ruim, eu só tô falando que não é bem ganhar em euros, não é bem ganhar em pounds, você tá ganhando um salário convertido, na verdade, que obviamente ainda é maior do que aquilo que, eventualmente, você ganhava antes. Não é uma coisa ruim, né? Mas tem muita romantização, né? Eu vejo isso em discussões, em fóruns, em blogs, de, ah, eu conheço uma empresa que tá contratando profissionais pagando, sei lá, quantos mil euros por mês. Não é verdade, não tem muito isso, né? Não tem, não é tão simples assim. Então, algumas empresas por demanda estão contratando profissionais pagando mais, é verdade, mas até aí você tem que ser bom. Não é qualquer um que eles estão contratando, entendeu? Não é qualquer um que vai chegar e mandar um currículo e ganhar um salário de 30 mil reais. É óbvio que não é. Então, tem que descer um pouco pra terra, colocar o pé no chão e entender qual que é a realidade do mercado. E mais do que isso, né, aquilo, volto a falar aquilo que eu comentei antes. O que que você precisa aprender pra se adequar às demandas de mercado? Você quer ser o melhor cara de redes do mundo? Tudo bem, é uma opção. Vai ganhar bem se você chegar nesse ponto? Vai, né? Só que você vai ficar hiper especializado e vai ficar fazendo aquilo e eventualmente você vai conseguir chegar lá. Se você abrir um pouquinho o seu leque, né, e manter, por exemplo, o conhecimento que você tem em redes e começar em paralelo a estudar algumas outras tecnologias, vai te abrir muito mais portas, muito mais rápido, né? Eu sei porque foi o que aconteceu comigo também e com muitas outras pessoas. E eu vejo um monte, né, de blogs e vídeos, né, de pessoas, de profissionais de rede super conhecidos, né? Tem aquele Network Chuck, por exemplo, que eu gosto muito, né, que ele é sensacional. E você vê, se você acompanhar os vídeos dele, você vê metade dos vídeos que ele faz hoje em dia não são de rede, ele faz vídeo de automação, ele faz vídeo de máquinas virtuais, ele faz vídeo de Kubernetes, é isso que eu tô falando, entendeu? Ele é um cara que ele se adaptou, né, e funciona pra ele. E lógico que funciona, porque é o que as empresas querem. Então, não é fácil, eu não tô falando que é, mas tem muita coisa acontecendo, muita coisa pra aprender, mas você não precisa ser o melhor em tudo, esse é o ponto, né, que as pessoas acabam falando, não, mas eu levei tanto tempo pra chegar aqui e aprender o que eu aprendi de rede, como que agora eu vou sair e vou começar agora a tentar entender o que que é containers e o que que, como que uma aplicação funciona. É o básico, é só aprender o básico, não precisa ser o mestre naquilo, entendeu? Mas se aprender o básico, já vai te abrir um monte de portas numa entrevista, um monte. E você vai começar a ver que tem um monte de cargos, né, de vagas, que de repente você agora consegue disputar, que antes você não conseguia, entendeu? Esse é o ponto. Hoje, se você só fica em redes, tudo que você pode buscar são vagas que têm a ver com redes, né, então, network engineer, por exemplo, coisas desse jeito, que não vai ter tanta. Agora, se você aprende alguma outra coisinha, já começa a abrir um monte de outras opções, né, e é isso que eu acho que, principalmente os mais jovens, tem que começar a considerar. É engraçado isso, né, porque eu lembro há bastante tempo atrás, sei lá, dois mil e, talvez 2010, uns quinze anos atrás, a discussão era exatamente o contrário, né, era não ser aquele cara que faz um pouco de tudo, mas tentar ser aquele cara que é o melhor em alguma coisa, né, era isso que, basicamente, eu falava, né, na época, eu falava, olha, acho que você tem que focar em ser o melhor em alguma coisa, em vez de tentar fazer um pouco de cada coisa e não ser bom em nada. E é engraçado como as coisas mudam, né, hoje em dia, eu acho, sinceramente, que é melhor você ser um cara que sabe um pouco de tudo, né, em vez de ser o cara que é o melhor em alguma coisa. Eu entendo, pelo menos do jeito como o mercado tem funcionado, e eu percebo que talvez seja um caminho um pouco melhor a seguir, entendeu? Tá um pouco mais antenado com tudo que acontece. E não é fácil, não. Ok, Marco. planos para futuro, você viu, a gente estava falando de Portugal agora há pouco, me parece que também os planos para futuro envolvem também Portugal, né? Queria compartilhar conosco quais são seus planos agora aí. Então, Portugal, né, eu estou aqui na Inglaterra há sete anos, eu adoro a Inglaterra, sinceramente, eu gosto muito daqui. Meus filhos e a minha esposa também, né, a gente aprendeu a realmente amar a Inglaterra, a gente ama a Inglaterra, não é nem gostar, a gente realmente adotou isso como se fosse o nosso país, né, segundo país. Primeiro sempre vai ser o Brasil, mas o que aconteceu foi, no último ano, a minha esposa, né, pelo trabalho dela, ela tem um trabalho que ainda é mercado financeiro, mas a base, né, dela está muito focada em Portugal, né, então, teve uma pressão já acontecendo há mais de um ano, né, para que ela fosse para Portugal, porque daqui da Inglaterra, por exemplo, ela como diretora não consegue assinar alguns documentos por questões legais, né, e estando em Portugal ela conseguiria. E aí a gente começasse a discussão, né, há um ano atrás, um pouco mais, de eventualmente pegar e mudar para Portugal. Qual que é o problema disso, para mim, né, se eu saio daqui e vou para Portugal, eu tenho os problemas que eu acabei de comentar, né, Portugal, em termos de carreira e etc., na área de tecnologia, a não ser que você vá realmente para uma startup e é muito difícil você se arrumar por ali, né, essa experiência que eu tenho, inclusive conversando com vários amigos que moram lá e a realidade é essa, se você conseguir se arrumar em alguma empresa de tecnologia em Portugal, você vai para ganhar bem menos, né, eu fiz uma pesquisa, cheguei a mandar alguns currículos, tive algumas ofertas, todas elas menos da metade do que eu ganho aqui, menos da metade, né, novamente, o custo de vida em Portugal é bem mais baixo, isso é fato, né, assim, depende de onde você vai morar, mas é bem mais baixo do que aqui. A EF5 não teria como me manter em Portugal porque eles não têm presença fiscal lá, eles não têm nada ali, né, então não tem como você manter um funcionário trabalhando em outro país hoje na Europa, a não ser que você tenha, né, uma presença legal, uma presença fiscal naquele país. E complica um pouco mais a situação pelo fato da Inglaterra ter saído da União Europeia, né, então isso cria um problema. Então, o que eu fiz? Comecei a procurar alguma coisa, como falei, mandei currículos, né, e tive algumas respostas, acabou aparecendo uma empresa que é uma startup, né, na área de inteligência de dados, que é, de novo, uma área que eu não conheço absolutamente nada. Fiz todo o processo com eles, passei em todos os processos, recebi a proposta, metade do que eu venho aqui, falei para eles que era muito baixo, precisava aumentar, voltou, no final acabaram falando, ah, a gente vai incluir aqui um bônus e não sei o que, e pá, 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 e falei, olha, não sei se vai dar muito certo, né, mas voltei para a F5, né, cheguei e falei para eles da situação, falei, olha, eu estou me mudando para Portugal, né, a gente já tomou a decisão e, infelizmente, pelo que o RH me falou, não teria como me manter no quadro de funcionários. Escalaram a situação e arrumaram uma solução, né, então, o que eles fizeram, na verdade, foi, eu vou ter que sair da F5, mas eu continuo, não seria prestando serviço, porque eles arrumaram uma empresa ponte, né, em Portugal, que vai me contratar, eles vão manter o meu salário, mais benefícios, tudo que eu ganho hoje vai ser mantido e eles vão me pagar, então, em euros, vão converter para euros e vão me pagar lá. Então, melhor dos mundos, né, para mim, e eu aceitei essa proposta, né, então, eu continuo trabalhando para F5, só que não como funcionário da F5, depois que eu mudar, entendeu? Então, foi difícil a situação, mas para mim foi interessante, porque eu consegui experimentar um pouco como que é o mundo português na parte de opções, né, então, é complicado, não é tão fácil como eu vejo muita, muito post em LinkedIn, etc, né, então, tem que também tomar um pouco de cuidado com isso, porque, principalmente na questão de salários, né, os salários em Portugal são bem mais baixos, né, e acho que se a pessoa realmente é boa, fica complicado, porque, enfim, novamente, depende muito de onde você vai viver em Portugal, né, Portugal pode ser muito caro também, muito caro, tem regiões em Portugal que são mais caras do que aqui, né, mais caras do que no entorno de Londres aqui, né, então, se você fizer um planejamento de acordo, talvez um salário que eles ofereçam seja o suficiente para você ter uma vida muito boa lá, mas tem que tomar esse cuidado, né, no meu caso, eu tenho uma situação um pouco mais confortável, porque a minha esposa também trabalha, né, então, pelo fato dela trabalhar e ela tá muito bem colocada e etc, isso, obviamente, faz a gente ter uma vida muito, um padrão de vida muito melhor, né, mas, enfim, Portugal é um pouco complicado, mas a gente decidiu, a gente vai mudar, a gente já, inclusive, comprou uma casa lá, né, a casa tá construindo, ela vai ficar pronta em meados de agosto, e a gente já vendeu essa casa que a gente tá aqui também, então, a gente vai entregar a casa aqui em julho, ou seja, não tem mais volta, a gente vai, né, eu acho que vai ser bom, Adilson, porque Portugal é, em termos de clima, por exemplo, é muito melhor do que aqui, muito melhor, né, você não tem a nuvenzinha em cima de Portugal ali, a nuvenzinha ficou só, e, e é tudo, né, a gente tem vários amigos lá também, isso ajuda bastante, aqui a gente, acaba que fica muito sozinho, o inglês, ele tem muito isso de, ele é muito legal, eu gosto muito do povo, né, em si, mas eles são muito fechados, comparado com o brasileiro, então, não tem essa coisa de ir na casa do inglês, fazer um churrasco, com raras exceções, né, mas a maioria deles é muito fechado, né, então, a gente sente falta disso, e em Portugal, a gente vai ter os amigos brasileiros mesmo ali, né, e eu acho que isso faz bastante diferença também, né, então, a gente pensou, pesou isso também, né, mas é isso, vai ser uma mudança. Eu, eu me lembro que você viajava muito para ministrar os cursos, né, de treinamento, já pelo mundo todo, né, pelo mundo todo. Isso vai continuar com o agonáfico? Vai. Continuar, foi uma das coisas que eu pedi para a E-Five, né, eu falei para eles que, tudo bem, eu acho que esse esquema funciona, mas o que eu gostaria muito é de continuar viajando e etc, né, eu não quero ficar só dando treinamento online, né, eu quero viajar, eu quero ver os clientes, eu quero interagir com eles, eles falaram que não, essa parte aí é tranquila, essa parte continua, né, então, agora que as, como fala, as restrições por causa do Covid, elas estão caindo aqui na Europa, né, finalmente, depois de tanto tempo, então, a gente, aos poucos, está retomando os treinamentos presenciais aqui. Então, eu já estou com viagem marcada em julho, por exemplo, né, vou para Dubai, que eu nunca fui, né, a trabalho, e eu gosto, sempre gostei muito de viajar, né, pela E-Five eu conheci, putz, um monte de lugar diferente, né, eu conheci Israel, eu conheci África, né, eu conheci Austrália, só não fui para a Ásia, né, o único continente que eu não tive chance de ir pela empresa foi a Ásia, porque tem um cara lá, né, é do Sul, Angola também chegou aí? Não fui para Angola, mas eu fui para Camarões, né, fui para Nigéria, né, foi bem interessante, Israel é um país que eu vou muito, né, porque tem uma base, muito forte da E-Five lá, então eu costumava ir para Israel três vezes por ano, pelo menos, até quatro vezes por ano, e eu gosto muito de ir para lá, porque é um país que é super receptivo também, nunca chove, né, então sempre que você está lá é sol azul, céu azul, não sol azul, céu azul, quente, né, mas é um quente suportável, não é um quente que nem ir para Emirados Árabes, por exemplo, mas é muito gostoso, e o povo é muito legal e muito receptivo, as comidas são ótimas, tem praia, né, então é ótimo ali, mas eu já fui para Catar, né, o Catar eu fui três vezes para lá, uma das vezes eu fui no beirão, então eu peguei cinquenta e seis graus no Catar, cinquenta e seis, você imagina você andando na cidade de Doha, com o termômetro marcando cinquenta e seis graus, né, de temperatura, impossível, não dá para aguentar, na verdade eu não andei na rua, porque não dá para andar na rua, eu só ando de carro, mas é um inferno tudo ali, assim, a cidade é muito bonita, eu já fui fora, né, do verão, né, quando não é verão é ótimo, mas no verão é insuportável, não dá para aguentar. Marco, uma coisa que eu noto também, algumas pessoas meio que adiaram um pouco essa questão de viajar para a Europa, para trabalho, por conta dos problemas ali da guerra, a questão da guerra da Ucrânia, essa migração louca que está tendo ali por conta disso, você que vive na Europa ali, você acha que isso vai impactar em termos de mercado, profissional, o que você acha que isso, que é um conflito que ninguém sabe quando termina, né, e começa a impactar aí na vida de todos, não só de quem está na Europa, mas do mundo todo, né, como é que você vê isso no mercado de trabalho aí? Olha, Dilson, mercado de trabalho é difícil prever como que vai ter, como que vai ser afetado, mas se pensar na economia como um todo, né, a economia aqui já está sendo bem afetada, bem, né, então você vê o preço, por exemplo, de energia aqui, né, elétrica, gás, etc., já disparou, está muito alto, né, então isso que a gente vê no Brasil, da gasolina subindo, né, e todo mundo falando que é um absurdo, porque a Petrobras não baixa, aí, etc., aqui é pior, o preço do combustível aqui disparou, assim, a ponto de, sei lá, deve ter chegado aí num certo momento quase 50% acima do que a gente pagava antes, né, então, e não baixou muito depois, e energia elétrica também, porque a energia elétrica aqui é muito dependente, né, das usinas termoelétricas, então acaba, né, sendo afetado pela guerra, não tem como, né, então aqui não tem muita, não tem nada, da arte de hidrelétrica, né, aqui na Inglaterra, aqui é muita energia nuclear, muito, né, tem alguma, né, energia nuclear aqui, usinas nucleares, e tem o forte aqui, ainda é termoelétrica, né, infelizmente é a realidade inglesa, e é diretamente afetada por, pelas sanções com a Rússia, e etc., então os preços de energia aqui estão sem, continuam subindo, e o que vai gerar, eventualmente, no futuro não muito distante, uma crise muito séria, financeira mesmo, né, eu estou ouvindo no rádio outro dia aqui, pessoas falando que não sabem se vão conseguir, por exemplo, continuar pagando com o financiamento das casas, esse tipo de coisa, então vira aquela coisa do castelo de cartas, né, quando as pessoas começam a não ter dinheiro para pagar o básico, a economia, ela começa a degringolar muito rápido, e esse é o medo que está rondando aqui, a Europa inteira, não só a Inglaterra, mas a Europa como um todo, e o governo não tem muito o que fazer, o governo gastou uma fortuna, não só aqui, mas também em outros países da Europa, para, o que eles fizeram aqui, foi parecido com o que aconteceu no Brasil, mas numa escala um pouco maior, né, que foi, para não deixar as empresas quebrarem, principalmente as menores, o governo, ele injetou muito dinheiro na economia, né, então manteve, por exemplo, as empresas funcionando, pagando os salários dos funcionários, etc., durante todo o período de COVID, né, do isolamento, etc., só que a gente, eu falava isso para a Ju e para os meus amigos, né, uma hora a conta vem, não tem segredo, né, esse dinheiro todo que está sendo injetado, tem que voltar, alguém vai pedir a prestação de conta depois, e a conta está chegando agora, então, você tem a guerra da Rússia acontecendo, e do outro lado, você tem todas essas despesas que os governos, né, gastaram durante a pandemia, chegando, e alguém precisa pagar essa conta, então, a Europa está entrando devagar, mas vai acabar acontecendo uma crise financeira bem séria, né, então as taxas de juros, por exemplo, também estão subindo, né, o que vai inviabilizando também, o pagamento, né, dos financiamentos de imóveis, principalmente de quem tem menos condições, uma série de problemas bem sérios, né, que está acontecendo, e é preocupante, Estados Unidos, eu acho que é um pouco mais estável, na minha opinião, porque eles não têm uma dependência tão forte, de commodities, né, da Rússia, como a Europa tem, então, quando você fecha o canal, né, ali com a Rússia e fala, a gente não vai mais comprar o gás, a gente não vai mais comprar o carvão, não vai mais comprar o óleo, né, o problema é que a Europa não tem muita opção, não tem de onde vir isso, né, e as opções que existem são muito mais caras, então, a gente sofre muito mais, e esse é um problema que, de novo, pega a Europa inteira, não tem um país na Europa que é alto o suficiente nesse sentido, bom, talvez os países nórdicos, um pouco mais tranquilos, porque eles produzem muito petróleo também, né, mas o resto acaba ficando muito nessa dependência, então, essa guerra veio numa hora horrível, né, o pior momento possível, porque, de novo, os governos estão focados no pagamento, né, de tudo que eles gastaram para segurar a pandemia, e ninguém sabe direito o que vai acontecer, então, é uma situação complicada, talvez não seja a melhor hora para vir para cá, para ser bem sincero, né, talvez seja melhor esperar um pouco, e esperar ver essa, como que essa guerra vai, vai ser desenhada, né, acho que não deve durar muito mais tempo, se Deus quiser, uma hora vai ter que acabar, né, espero, espero que também não escale para nada mais sério, né, mas, eu só viria para cá hoje, se eu estivesse no Brasil, se tivesse uma proposta realmente muito boa, né, porque para vir para cá agora, é realmente pegar, essa, esse cenário que não é dos melhores, né, e Deus sabe quanto tempo vai levar para, para coisas se estabilizar novamente, mas a coisa aqui, por enquanto, não está, não parece que vai ficar muito boa nos próximos anos, né, a gente ainda não está sentindo tanto, tirando as contas que estão subindo, mas eu acho que vai começar a ficar mais evidente mais para frente. Ok, Marco, eu queria novamente agradecer a você por, por despender aí o tempo, né, para discutir a respeito do, é um prazer. da carreira de mercado, mercado profissional, né, eu acho que você trouxe aí muita coisa, é, muito útil, muito interessante aí para as pessoas que têm interesse em viajar, e atuar fora, né, eu acho assim, as pessoas, geralmente, elas têm a visão, têm aquele antigo ditado que a grama do vizinho é mais verde, né, verdade, mas o Brasil é um país que tem muito potencial também, né, eu acho que, como você havia comentado, essa falta de mão de obra especializada, não é, não é um privilégio só nosso, né, acho que no mundo todo, nós temos essa carência de profissionais aí, e eu acho que é isso, né, acho que as dicas que você passou, vão ajudar muito aí as pessoas que têm aí o interesse em ter uma carreira profissional, uma carreira internacional ali. Desejo sorte para você aí na sua nova jornada, né, no seu novo projeto. Tá bom, obrigado, Dilson. Tá, e se você, não sei se você quer aproveitar das suas considerações finais aí, a gente chama... Eu acho que, só lembrando a parte de planejamento, acho que planejamento é a chave, né, precisa planejar, precisa colocar numa planilha, por exemplo, custos, né, se não tiver ideia de custos, tenta perguntar para alguém que, que já esteja morando no país, né, que você vai estar buscando, para entender, por exemplo, qual que é o custo de vida na cidade, onde você vai. Se procurar na internet, você acha isso também, né, no Google, etc., eles vão te dar, essas, pelo menos, uma ideia desses custos. E coloca tudo numa planilha, entendeu? Vai planilhando, foi o que eu fiz, né, e tenta ter uma noção de quanto que você precisaria de salário para ter uma vida boa, né, nesse país onde você está planejando se mudar. Acho que é uma coisa que muita gente acaba não fazendo, né, tem... Eu conheço várias histórias de gente que fala, ah, eu vou tentar alguma coisa fora e vai na cara e na coragem, né, sem planejamento nenhum, aí chega aqui e quebra a cara ou fica super decepcionado porque percebe que as contas não fecham, né. Então, precisa, acho que tem um certo planejamento, mas, por outro lado, também não deixar o medo te segurar, entendeu? Isso é uma coisa que vai... Sempre vai ter ali o medo de puxando aqui pelo colarinho e falando, não, fica, fica, né, aqui você está bem, aqui você está confortável. Poxa, de novo, pensar na vida que eu deixei para trás no Brasil para tentar alguma coisa aqui, eu lembro muita gente falando, pô, mas você é louco, né, você vai deixar tudo isso para trás, vai chegar lá, de repente você quebra a cara e aí como é que fica? Eu falo, ah, se eu volto, né, e recomeço. Não é o fim do mundo, entendeu? E tem que pensar sim, eu acho, tem que pelo menos tentar, né, se é realmente uma coisa que você quer, óbvio, eu não estou falando que todo mundo deveria tentar, porque aqui é mil vezes melhor que o Brasil, não é isso. É só, se é uma coisa que você tem vontade, que você acha que vale a pena experimentar, ué, tenta, né, faz isso, dá uma chance, mas planeja. Não, não vai sair que nem um louco aí tentando fazer alguma coisa, que daí vai ser uma experiência talvez não muito boa. Mas planejando, eu acho que tem grande chance de funcionar. E, de novo, o mercado está buscando, né, então oportunidade tem, tem bastante. Tem que ter paciência e, eventualmente, achar alguma coisa que você se identifique, é isso. Perfeito. Ok, Marcão, grande abraço, muito obrigado aí, até a próxima. Valeu. Um abraço, Adilson, até mais.